Seminovos, revisados e periciados você encontra aqui no Mário Veículos, inclusive com ótimo custo-benefício, certo? Sim! A começar com um carro para a família inteira, que é o Meriva Max 2007, completinho, mais rodas de liga, sabe por quanto? R$ 23,900, Paula! É um ótimo preço, lembrando que vocês fazem a melhor avaliação do usado, troca com troco, dá para parcelar em até quantos meses? Em até 48 vezes, Paula, em alguns bancos até 60 meses! E ó, para você que procura Palio, já encontrou, tá? Com direção, vidro, som, rodas de liga e o preço, eu achei incrível! R$ 9.800 hoje, Paulinha! É para vender essa semana! Vamos falar agora do Polo 2007 1.6, esse carro também é completo, de tabela ele está por R$ 25.500, aqui na loja... R$ 22.900! Gostei do preço, hein? Vamos fechar com o Sonic 2013 automático, que custa quanto? R$ 46.900, Paula! E está só com 24 mil quilômetros rodados, qual é o endereço daqui? Avenida Rui Barbosa, 395 Centro. Telefone? R$ 392-182-10. Está até tocando, hein, já! É mais veículos para você!